É polêmico? Cauli é o mais jogador do que a Rascaíta hoje. Hoje a fase de Cauli é melhor. Nunca. Cauli é craque. Diferente de Rascaíta. Será que o torcedor do Bahia aceitaria perder Cauli na outra equipe? Dois por um. Vai, Cauli. Que absurdo. Não deixava Cauli ainda no aeroporto. Sério? Claro. É difícil. Não paga a multa e se pagar, o torcedor do Bahia paga. Que absurdo. É difícil. Você aceitaria vender Cauli? Cauli é a camisa 8 da seleção brasileira, rapaz. Contas alguma, meu. Algum desses dois tem a qualidade técnica do Cauli. Eu desisto do futebol, cara. Sinceramente. Você trocaria? Cortou, bateu, golaço! Golaço! Recentemente saiu a notícia de que estão querendo tirar o melhor jogador do Bahia do clube. O que será que está acontecendo, hein? Só que o cara é caro, tá? Será que o torcedor do Bahia aceitaria perder Cauli pra outra equipe? Será que aceitaria trocar o jogador por peças que estão faltando no elenco? Vamos saber agora. Não tem o que discutir. Cauli é craque do Brasileirão. Quarto jogador que mais acertou o dribles. Segundo jogador que mais deu assistências. Jogador que mais deu passes decisivos em todo o campeonato brasileiro. O cara é craque. E vamos ver se a torcida do Bahia vai querer trocá-lo ou não. Você viu que estão querendo tirar Cauli do Bahia? Que absurdo. Não pode. Isso é louco. Isso é loucura. Você aceitaria vender Cauli? Em portas alguma, meu amigo. Mas vem aqui. E se fosse uma troca? Gilberto atacante, que fez o gol do título na Copa do Nordeste, e Anderson Talisca. Esses dois substituiriam o Cauli? Você aceitaria? Eu aceitaria do time, mas não que trocasse por Cauli. Cauli é o time hoje. É meio time do Bahia. Hoje é Cauli. Você trocaria Gilberto, ídolo atacante do Bahia. É uma peça que está faltando no Bahia. E Anderson Talisca por Cauli? Rapaz, hoje não. Se fosse alguns tempos atrás, eu talvez trocaria os dois. Mas hoje Cauli é um motor do time. Você percebe que quando ele não está jogando, o time não performa. Em Cauli e Talisca, simples não dá, né? Eu acho que não. Não compensa. Cauli hoje, para mim, era a seleção brasileira. Não troca, não. Cauli é a camisa 8 da seleção brasileira. Rapaz, esses caras têm que se aquietar aí. Não paga a multa. E se pagar, a torcida do Bahia paga. Gilberto, ídolo, artilheiro. Gol do título da Copa do Nordeste. Mais Anderson Talisca por Cauli. Você trocaria? Dois por um. Vai, Cauli. Sério? Sério. Você aceitaria essa troca? Aceitaria. Eu aceitaria porque Cauli joga muito a bola, mas está sozinho. Pelo menos Gilberto, Talisca. Um ia ajudar o outro, ia ser melhor para o Bahia. Eu acho isso. São dois por um que você aceitaria? É difícil, é difícil, é difícil. Hoje não. Acho que a fase de Cauli não dá, não dá. Hoje não. Cauli hoje é o nosso antigo bubu. Cauli chutando para o gol, golaço! Gil Cauli, camisa 8! Ele que veste a camisa histórica do Bahia. Camisa 8, a mais icônica, mais pesada desse clube, que é um gigante do futebol nacional. A camisa do Bobô. Eu deixava a Cauli ainda no aeroporto, trocaria. Sério? Mandava a Cauli embora? Mandava. Pelos dois? O que é isso? Mas qualidade do time é só um, ele está muito bem. Cauli hoje é o nome do Bahia, mas por esses dois eu trocaria. E você, trocaria? Sem pensar duas vezes. Se você fizer uma pesquisa em qualquer rede social e me disser que algum desses dois tem a qualidade técnica do Cauli, eu desisto do futebol, cara, sinceramente. Mas e se fosse a Rascaeta por Cauli? Dois meias. Não troco, não. Não troco, não. Cauli é craque. Diferente de Rascaeta, ele tem algo a mais. Você aceitaria uma troca de Rascaeta por Cauli? Nunca. O quê? O dois é melhor. Qual é a seleção? O Flamengo manda Rascaeta. O Bahia manda Cauli para lá. Você aceita essa troca? Não, não. A Rascaeta não é craque, não? É, mas hoje a fase de Cauli é melhor. Não, não aceitaria. Não aceitaria. A Rascaeta é craque, demais, mas não aceitaria. Na fase de que ele está jogado no Bahia, ele é o cara do Bahia, velho. Entendeu? E havia um cara bom também para o Bahia, mas será que ia dar certo como ele está dando? Cauli é mais jogador do que a Rascaeta hoje. Cauli, no momento atual está bem melhor do que a Rascaeta. É fácil, né, do futebol. E eu acho que ele está bem melhor. Cauli, um dos craques do Campeonato Brasileiro, um dos melhores jogadores do Brasileirão. 260 milhões de multa. Torcida do Bahia não quer abrir mão dele, não, hein? Zé Rafael e Germancano trocando por Cauli. Você aceitaria? Hoje, Cauli, na minha opinião, é o melhor jogador na função dele do Brasileirão. Então, hoje não vejo ninguém que possa substituir. Zé Rafael, que está jogando muito, tá? Concorda comigo? E Germancano viriam para o Bahia, um atacante que o Bahia está precisando. Zé Rafael, Germancano e Cauli vai embora. Cara, o Cauli, ele é o melhor jogador do Brasil proporcionalmente, cara. Ele vai ser, como eu já te falei, ele vai ser o ídolo futuramente. E no tempo presente, cara, não tem jogador no Brasil que vê no Cauli. É isso. O torcedor do Bahia não aceita de jeito nenhum vender Cauli. E muito menos trocar por dois, três, cinco jogadores que sejam. É polêmico? Você trocaria? Se você gostou desse conteúdo, solta o dedo no like. Se inscreve no nosso canal do Partiu Bateu. E olha, compartilha esse conteúdo para geral. Você é tricolor? Compartilha. Você é flamenguista? Ficou chateado? Compartilha também. Tamo junto. Partiu Bateu, só ganha quem joga. Tchau.